Qualquer coisa me bota no paredão, que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora, entendeu? Eu não gosto de ignorância, viu? Só pra você saber. Se você não sabe, cala a boca, é melhor você sair mesmo. Não, fala o quanto eu quiser. Eu não sou obrigada. Fique sabendo que comigo ninguém fala do jeito que bem quer, não. Se tá sendo permitido torturar psicologicamente os participantes, eu vou torturar ele também. Não me desrespeitei em nenhum momento. Eu não suporto. Arrasou. Fica ali aqui, então. Tá bom, obrigada. Tá bom não, fala o quanto eu quiser. Meu Deus.